O Passos FC Porto tinha de acontecer, depois de tantas semanas de pressão suja sobre as equipas. Um resultado do Passos de Ferreira FC Porto inflamou o campeonato, mas teve ainda outro bom sucedâneo em potência, até. Para os portistas, talvez acalme a campanha suína, iniciada no tom dela Benfica, sim, houve dois lados, e levada ao cúmulo no Estorio FC Porto contra as equipas e os jogadores, no fundo contra toda a gente. Voltou a acontecer com o Passos, na semana passada, e a notícia, de que o jogo ia ser facilitado, foi replicada instantaneamente por sites e jornalistas. A invasão das apostas, ao jeito das hordas mongóis, já nos obriga a pôr em causa o fundamental do jogo com factos. Atacá-lo com mentiras patetas e canalices saídas do pior que a clube te tenha criminoso e atenta contra os interesses de todos os agentes. Dar-lhe espaço na comunicação social é sonso. E não começou agora, o próprio Sérgio Conceição enfrentou a suspeita quando, antes de um V. Guimarães FC Porto, o acusaram de estar a preparar o salto para o dragão, ganhou um a zero, bom incentivo para repetirem a manobra. Os acontecimentos do jogo de anteontem na Mata Real são a consequência natural do ruído orquestrado nas últimas semanas. Perdão, esqueci-me de que ruídos são os e-mails, queria dizer da música sinfônica, dois no antijogo, só há culpados. É ali que descobrimos a careca a todos os treinadores, dos resultadistas às moralistas, passando pelos melosos do futebol e espetáculo, e pelos anjos dos jogadores. O ex-árbitro Duarte Gomes entende que os apitos estão de mãos atadas. Por mim, acho evidente que podiam esforçar-se bastante mais, mas não insisto, só digo que não é um problema menor, nem irresolúvel. E que escusamos de olhar para a FIFA, porque lá fora o antijogo é uma constipação. Aqui é uma pneumonia termina.